Fala aí pessoal Camilo trazendo mais um vídeo de Terraria Hoje a gente vai fazer uma sete de armadura de esquimó É essa aqui Você não pode confeccionar Você tem que ganhar eliminando zumbis do bioma de gelo Então zumbis só aparecem a noite A gente vai ter que esperar até a noite pra começar a batalhar com esses inimigos, que não é forte Eles vão dropar Eles vão dropar a sete de a sete de esquimó Que não é boa Né Mas é melhor que a de madeira Mata esse bicho Quando anoitecer eu vou voltar Voltei Agora anoiteceu E nós vamos lutar contra os zumbis de gelo Aí os zumbis de gelo vão dropar Vou dropar a sete de armadura Sai da pincel A sete é dividida em três partes A parte de cima A parte do meio E a parte de baixo Só que não vai ser tão fácil de adquirir a sete Até agora eu matei dois Vamos, apareçam Vamos, apareçam Vamos, apareçam Zumbi, agora que eu quero que você apareça Não apareça Eu estou utilizando uma katana de samurai E pro começo do jogo Ela é meio boa Tem dezesseis de ataque O começo é muito bom Ai, que olho maldito Tá aparecendo mais olho Demoníaco Demoníaco Do que zumbi Que é roxo É roxo, verde Nossa Sai daqui seus olhos Tanto de olho Ups, eu quero um zumbi Essa sete aqui de De esquimó Você não consegue fazer Você vai ter que Matar um monte de Um monte de zumbi de gelo Para conseguir Até agora Está abrindo Só com Copper Queen E E Silver Queen Moeda de Cobre Moeda de Prata Faz aqui Bicho de Bicho de Bicho de Doplou Lens Esse Lens aqui Com dez Você faz O item Que invoca O primeiro Digamos O chefe Mais fraco Do jogo Dropou Dropou Dá uma olhada Aqui Ó Dropou a parte Debaixo Você tem que ganhar As três partes A parte de baixo A parte do meio E a parte da cabeça A parte do meio É mais difícil Esquimó Esquimó Corte Esquimó Wood É mais fácil De ganhar Você encontra Esquimó Esquimó No bioma De gelo Óbvio No próximo vídeo Eu vou ensinar A fazer Bioma Como criar Seu bioma Artificial E fazer Nevar Em cima De sua casa Você fez Uma casa Aí No No Na floresta Campo Ou no deserto Você pode mudar Colocando Alguns blocos Mas isso aí Vai pro Próximo Vídeo Da terra E respawn Tudo Óbvio Já consegui A parte do meio Depois que você Conseguir a 7 Você pode Continuar lutando Com Zumbis de gelo E ir ganhando Esses itens aqui Trocando Por moeda de ouro Que no começo do jogo É bom Tem várias moedas De ouro Pra comprar Por exemplo Essa cantana Aqui Custou Duas moedas De ouro E 50 moedas De prato Vou pegar o Pinguim Aqui Opa Vou jogar Cantando Na porta Paluco Peguei o Pinguim Bem Meus vídeos Vai ser Até Dez minutos Porque eu tô com Ethernet Muito ruim Ethernet de celular Que eu uso Pra limpar Os meus vídeos Para o canal Eu também vou fazer Vídeos e tutoriais Como Bular A internet Da Vivo Então Gente Aqui Aqui Espanha Onde 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 Manico Então Pessoal Esse vídeo Vai ficar Por aqui Você Me Adiciona No Facebook O mais Importante De tudo É Dar Um Gostei E Se Inscrever No Canal Matando Esses Zombis Aí Como Eu Gostei Você Ganha A Sete De Esquimó Que Não É Um Item Raro E Também Não É Uma Amadura Melhor Do Jogo Até Mesmo Ela É A Segunda Pior Do Jogo Então Valeu Pessoal Pessoal Pessoal